As experiências na implantação dos sistemas municipais de cultura foram um tema de um encontro hoje aqui em Brasília. O repórter Paulo La Sálvia tem mais informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aline. Esses sistemas municipais de cultura envolvem também a criação de um plano de cultura, de um conselho de cultura e de um fundo de cultura que vai receber os recursos e destinar a área. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre o assunto é Bernardo Mata Machado, do Ministério da Cultura. Boa noite, secretário. Como que foi o encontro? Qual é o balanço que o senhor pode fazer do encontro? E eu queria perguntar para o senhor se os gestores municipais de cultura de pequenos e médios municípios ainda têm dificuldade de criar o sistema municipal de cultura. O encontro foi muito bom. Boa noite a todos, primeiro. O encontro foi muito bom durante todo o dia. Foi uma parceria entre o Ministério da Cultura e a Associação Brasileira de Municípios, que tem entre os associados muitos municípios de pequeno e médio porte. E, de fato, a discussão foi a respeito das dúvidas, das dificuldades, como também as boas práticas na implantação dos sistemas municipais de cultura. O Ministério da Cultura está sempre atento e ajudando os municípios, dando assistência técnica para a formulação de planos. E isso foi reconhecido pelos municípios, mas eles pedem maior agilidade, principalmente na tramitação dos marcos regulatórios que se referem ao financiamento dos sistemas municipais de cultura. Essas são as duas principais dificuldades, o financiamento dos sistemas municipais de cultura e a qualificação dos servidores lá na ponta, nos municípios de pequeno e médio porte? Sim, em geral são essas as duas grandes dificuldades. Agora, também a gente ouviu relatos de gestores que implantaram já os seus sistemas municipais e que, na verdade, contribuíram para que os outros gestores se informassem e também esclarecessem suas dúvidas. E a gente pôde perceber que os sistemas têm avançado rapidamente no Brasil. Quando esses marcos regulatórios forem aprovados no Congresso Nacional, qual vai ser o impacto na cultura do país? Bom, a gente espera que, por exemplo, a aprovação da proposta de emenda constitucional 421 vincula recursos da União dos Estados e Municípios à cultura, sendo 2% da União, 1,5% dos Estados e 1% dos Municípios. Com isso, com certeza, haverá um grande incremento de recursos para as políticas públicas de cultura, evidentemente em benefício da sociedade. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Aline. Obrigado, Aline.